Bom dia amigos, hoje é 25 de dezembro, Natal, Feliz Natal pra vocês, agora estamos indo fazer um passeio de férias. Daqui a pouco estamos indo para Cascata e Cantada e mais de noite, nós não sabemos aonde a gente vai chegar, se vai chegar em Criciúma ou se vai chegar em Timbé do Sul, então partiu estrada. Chegamos na Cascata Encantada com a família do Seu Moretti. Ah, então, eu sou tão bonita, por favor. Estamos aqui com o Seu Moretti. Nossa, coisatança. É que... Uh, ele é quase bom. É quase bom. Olha, olha, olha. Se vira nos 30. Meu Deus. Palmas, palmas pro Moretti. Pode ir embora, gente, que eu tô filmando. Não joga. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL